Olá pessoal, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos novamente aqui ao nosso canal. A aplicativo do Cadastro Único volta com notificações neste mês de agosto, tá gente? Então várias famílias estão sendo notificadas novamente através do Ministério do Desenvolvimento Social aqui no aplicativo Cadastro Único. Então as famílias que já estão com prazo bem perto de vencer, que são dois anos, estão aí sendo alertadas novamente a respeito das atualizações cadastrais. E nesse caso aqui, a informação apresenta o seguinte, o cadastro da sua família ficará desatualizado em cinco meses. Então esse beneficiário tem que atualizar até o dia 28 de janeiro de 2024. Então gente, todo mês o MDS está fazendo um alerta para que os beneficiários não se esqueçam de atualizar o cadastro, mesmo que não haja necessidade dentro de um prazo de dois anos, mesmo que não haja ali alteração na composição familiar. Quando completa dois anos, é importante que esse cadastro esteja sendo atualizado para não correr o risco de ter o benefício bloqueado e cancelado posteriormente, certo? Então é sempre importante você estar verificando o seu Cad Único, porque todo mês o governo federal vem alertando os beneficiários acerca do prazo de atualização cadastral. Tá bom pessoal? Então é isso, espero ter ajudado. Compartilhe essa informação, se inscrevam em nosso canal, um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.